Essa é a planta mais poderosa que pode estar mudando a tua vida e a vida da tua família. O meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Essa aqui é a planta que vale mais do que ouro, uma farmácia natural através de plantas medicinais. E eu quero te mostrar hoje o que a potência de uma folhinha dessa planta aqui pode te ajudar de uma forma gigantesca, de forma natural para você combater doença que você pode estar passando neste exato momento através do chazinho dela. Uma folha, eu te dou apenas. Então pega uma caneta e um caderno e anota tudo que você puder anotar sobre essa planta em si. Agora, você sabia que só com uma folha dessa planta a gente tem muitas propriedades? Tais elas, propriedade antioxidantes, tem ácidos fenólicos, flavonoides, polifenóis, carotenoides, antocioninas, combate o envelhecimento precoce em primeira mão, doenças cardiovasculares. São micros e macronutrientes que tem, vitaminas, compostos, que estão aqui para te ajudar de uma forma incrível através de um chá medicinal. E geralmente quando a gente pensa em vitamina C, a gente pensa logo no limão e na laranja, não é mesmo? Mas essa aqui é uma das folhas que tem até 10 vezes mais vitamina C do que aquele limão e laranja. É a folha da acerola. A acerola tem 100 vezes o fruto, 100 vezes mais vitamina C do que o limão e a laranja. Então os benefícios mais incríveis delas são A folha da acerola combate a prisão de ventre. É uma das plantas mais incríveis para você que está com problema de constipação, prisão de ventre. A folha é rica em fibras e a fibra é excelente para quem está com problema de evacuação. Então prisão de ventre, evacuação, olha só uma planta incrível para você fazer utilização e combater esse problema. Ela é uma das plantas mais incríveis para auxiliar no emagrecimento de uma forma saudável e natural. Fazendo a utilização do chá dessa planta, para você que quer emagrecer de uma forma saudável, fez o chá, consegue tomar, ela é rica pois ela consegue saciar a tua fome durante o dia. Fez o chá, você não vai ter tanta fome, vai saciar, vai comer pouco, então você consegue emagrecer de uma forma saudável sem usar nenhum tipo de produto ou remédio para emagrecer. Olha só, essa planta é direto para você. Ela ainda combate a anemia, para você que está com problema de anêmico, está muito anêmico, é uma planta incrível pois ela é rica em ferro também. O chá consegue te ajudar de uma forma magnífica, sem contar ainda que ela melhora o humor, ela mantém a saúde dos olhos, diminui o colesterol LDL que é o colesterol ruim. Para você que está com problema também de pressão arterial, pressão alta, olha uma planta magnífica que vai te ajudar de uma forma natural, de uma forma bem incrível, que o chá está aqui. Plantas medicinais estão aqui para te auxiliar de uma forma gigantesca. Não é só o remédio químico que vai encontrar na farmácia que ajuda, mas as plantas estão aqui também com propriedades que vão te ajudar de uma forma incrível. E o chá da folha da acerola tem essa capacidade de te ajudar de uma forma magnífica. Lembrando que também problema de fígado, está com problema de fígado? Olha uma planta magnífica que vai te ajudar de uma forma de maneira incrível para você fazer utilização, fígado intoxicado, gordura no fígado, problema de intoxicação em modo geral, com remédio, olha uma planta magnífica para você fazer utilização e te ajudar com esse problema. Victor, como é que a gente vai fazer utilização dessa planta em si? Vamos lá. Tem folha de acerola? Cuidado quando você for arrancar, porque ela é um pouco áspera. Quando você toca, te coça, por conta da quantidade de vitamina C que a folha apresenta. Então, vai tirando com cuidado para você não ter problema de coceira. Tira algumas folhinhas, lembrando de pegar as folhinhas mais verdinhas, que estão mais saudáveis, mais bonitas, mais viçosas, arranca. Arrancou, pica bem picadinho. Depois de picado, pega uma totalidade de uma xícara de 250 ml de água, bota essa água para ferver. Ferver ou apaga o fogo, deixa ela bem quente. Pega uma totalidade de uma colher de chá dessas folhinhas que você picou, uma colher de chá das folhinhas que você picou, e coloca lá dentro de 250 ml, e deixa em forma de infusão, tampa aí, deixa descansando em torno de 5 a 10 minutinhos, e tem todas as propriedades. Toma de 2 a 3 vezes por dia e consiga colocar nutrientes, vitaminas, compostos, propriedades dentro do teu corpo para te ajudar com esse problema de saúde que você pode estar passando neste momento do que eu citei. Victor, não tenho nenhum desses problemas, então compartilha com o máximo de pessoas para a gente ajudar também o próximo, que às vezes não tem essa opção de comprar remédio, mas as plantas estão aqui para ajudar de uma forma incrível. Esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreva no canal, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, me conta de qual cidade ou região você assiste nossos vídeos. Lembrando, contra indicação, mulheres grávidas, mulheres que estão aumentando, mulheres que estão aumentando, de nenhum jeito ou de nenhuma forma fazer o uso de nenhuma planta medicinal sem antivéria acompanhamento médico. Até a próxima! E um grande abraço!